Um quilo de flow e eu tô no veneno, vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, tá entre o céu e o chão Vai vendo que eu rimo aqui e não tem receio Meu mano, olha só no proceder Até esse brinquinho na sua orelha brilha mais que você Cê tá entendendo? Você não brilha no seu rap E mano, muito menos brilha nas suas tracks Porque ainda você é que é a mulher E não vai desenvolver fazendo no bob e no clap Não vai entender quando você faz rima no bombap E mesmo assim, meu mano, cê sabe nem na trap Meu mano, olha só aqui na picadilha Cê não rima nem na trap, rimar com o dog é uma armadilha Você até fala aqui de brilho O bagulho é sério, sabe desse jeito, meu caminho é trigo Sabe por que? Menor aqui é blunt Mas só que tua presença nessa roda é insignificante Sabe por que? Menor o freestyle fluiu Porque geral da roda, menos você, você não evoluiu Geral sempre sobe e tu continua na merda Por isso, desse jeito, tem ideia que é merda Sabe por que? Menor, eu não me ausento Cê falou de brilho que brinca Mas só que a minha luz já vai de dentro, não pode Menor, eu posso até me embolar Mas só que eu embolando é suficiente pra te ganhar Porque, menor, eu faço na proposta Porque eu não preciso nem me esforçar muito pra ganhar dinheiro que se bosta Sabe por que? Menor, então vai se ligando Cê vai tentar comigo e agora tá provando Sabe por que? Eu chego sem caoto Só tem tatuagem de piscina porque você é da bunda pro tatuador Música Cê vai tentar comigo desse jeito que agora cê tá pandando Sabe por que? A rima é brava Com esse nariz tu pode fumar cigarro na chuva que nem a massa e não apaga Menor, por isso, o que que eu ponho aqui pra tu? Bagulho é sério, mano, eu te gasto até na zona sul Quer falar na minha vez? Mano, eu não me atura Mano, por favor, mais postura Menor, eu chego assim na habilidade Quando for rimar comigo, por favor, também Mais criatividade, não fode Saber por que? Então eu vou te explicar Vou é o Doug que fala até de sarrada no ar Sabe por que? Menor, eu não me ausento Fala de sarrada no ar, porque numa buceta nunca mete dentro Direito de resposta, Doug, MC Seu brilho vem de dentro E eu mando na disciplina Caralho, minha nossa, o Zaki é porpurina Meu Deus, porra, não, mano Vai vendo agora, tá ligado? Que eu sigo em cima do plano Cê falou de postura, cê falou de postura Tu também não tem postura porque eu quebro a sua coluna Tá vendo? Aí, meu mano, olha só Vai vendo essa parada de você Eu tenho a queda, ó Meu mano, falou a queda, olipida Vai vendo, eu vou fazendo freestyle E aqui só na batida É na batida, meu mano, aqui sou inteligente É na batida, porque freestyle faço acidente No meio da sua cara, com rima Vai vendo que eu faço e desenvolvo Mandando na disciplina Porque, meu mano, sabe que no free Falou de olimpina só porque ele é deficiente Não pode competir Aí não adianta, não vai arrumar nada Vai vendo que o Doug faz a rima que é improvisada Te deixa o cadeirante sem besteira Aí você vai poder competir em si Só que eu te empurro da ladeira Pra quem não sabe, existe uma modalidade para deficiente Segunda na cara da mão Chamada para olimpíadas Barulho para quem você mais dá rima do MCDougue Barulho em quem preferiu a rima do MCDougue Barulho para o MCDougue Barulho MCDougue Boa!